Você sabia da modernização visual do LP Linha com 5 TOTOS Varejo Supermercados? Não? Pode deixar que eu estou aqui para contar essa novidade que está chegando na 2407 e nas próximas versões desse produto. A modernização tem como objetivo deixar o nosso produto mais fácil e moderno para os nossos usuários. Para esse projeto, foram envolvidos profissionais de várias áreas e eu, como uma designer, estou aqui para te contar o nosso processo. Bom, os designers de produto foram responsáveis por pensar quais aspectos visuais nós poderíamos alterar para facilitar a utilização do produto. Foram alterados cores, textos, até os elementos da tela, como campos e botões. Nós pensamos e o resto do time foi responsável por transformar tudo isso em realidade. Mas bom, você quer realmente saber o que mudou, né? Então, eu vou te mostrar agora. As empresas que atualizaram seus RPs no ano de 2023 puderam conferir uma mudança na estética dos ícones para seguirmos nas tendências visuais do mercado. Agora, em 2024, nós mudamos alguns conceitos de simbologia para que os desenhos dos ícones representassem melhor as suas ações, facilitando assim as tarefas do dia a dia e aumentando a produtividade dos nossos usuários independente do sistema. Agora, vamos ver as mudanças mais impactantes. Nesse exemplo, podemos ver elementos muito comuns nas nossas aplicações. E após a nossa modernização, podemos ver uma interface mais clara e amigável, facilitando assim a legibilidade dos elementos que nela possuem. Além disso, trouxemos uma coerência visual com os demais produtos que nós possuímos, por exemplo, os na versão web. Agora, vamos ver na prática? Escolhi mostrar como ficaram as mudanças na aplicação Consulta de Pedidos de Suprimentos. Você pode não utilizar essa aplicação, mas provavelmente já viu uma tela familiar a essa. E por isso, vai perceber como ficou mais fácil identificar o que está selecionado e como está sendo o comportamento conforme você vai interagindo com ela. Por exemplo, os campos de texto. No número de pedido interno, ela está azul porque significa que o campo está selecionado. Se eu clicar em outros campos, ele vai ficar azul. Isso funciona com o mouse e também com o teclado. Outro tipo de interação que nós mudamos foi nos botões. Quando o botão está selecionado, ele fica bem azul, como está no botão Receber. Se eu mudar o botão, ele vai ficar mais fácil de identificar. Outras interações que nós fizemos são referentes às cores, tanto do Selecionar quanto do Radiobulto, que está no local de seleção e ordenar. Além disso, os botões também sofreram outras adaptações. Por exemplo, aqui nos botões superiores, quando eu passo o mouse, eles ficam azuis. E o botão desabilitado não apresenta nada. Essas foram as novidades da versão 24.07. Mas a modernização ainda está em andamento. Estamos empolgados para as próximas melhorias. Espero te ver por aqui nas próximas atualizações. Obrigada por assistir.